Vamos lá então aí pessoal, mais um vídeo aqui né, de DBDzinho né, hoje vamos jogar aqui de Ash e vamos conversar um pouquinho sobre o novo filme aí que no caso é o Ash, não, não é o Ash não né, Evil Dead Rising, eu já ia falar Ash vs Evil Dead, mas não é não, é o Evil Dead Rising né, acho que vai lançar dia 21 de abril né, acabei de ver o trailer lá E o filme parece estar muito bom, porque o primeiro filme que eu vi né, do Evil Dead, foi eu acho que o de 2013, aquele que eles estão lá na cabana, aquela mulher lazarenta tá lá no porão, esse foi o primeiro Evil Dead que eu vi, depois eu vi a série do Ash né Agora vai lançar esse filme novo né, Evil Dead Rising, acho que é assim que fala, Rising, sei lá, é alguma coisa assim, é Evil Dead Rising, vai estar escrito aí no título aí do vídeo né, provavelmente E aparentemente, parece que a série, que a série não é que o filme, tá brabo cara né, lá no final do trailer lá, pra quem não viu, você dá uma olhada lá, parece até uma referência lá ao Ash né, porque a mulher pega uma serra né, é claramente uma referência ao Ash Serra Pô, bem que eles poderiam colocar uma skin do Ash com a serra né velho, aqui no DBD né, puta merda, esses caras também é burro hein, olha o jogo travando Como é que esse jogo consegue travar galera O filme parece que tá bem, é tipo, não é um terror que você vai ficar com tanto medo, mas sabe, é aquele, aquela coisa visual legal de você ver né, aquele terror bacana Se bem que o primeiro Evil Dead quando eu vi não era terror, terror Era mais, acho que era mais suspense né, você ficava apreensivo pra né, para o que ia acontecer a seguir Caralho, olha o DH Calados hein, não riam É a primeira do dia E novamente vai começar aquela história galera, nesse filme do Evil Dead né, Ryzen, acho que é Ryzen né Ryzen, sei lá É Aquela mesma história, eles vão achar o livro lá né, acho que é o livro dos condenados, o livro dos mortos, sei lá, acho que é esse daí né O Necromante né, acho que é o livro, acho que o nome do livro é Necromante, alguma coisa assim Aí começa, os caras veem que a porra do livro tem dente e é tudo estranho, começam a escutar A mãe da menina começa a quebrar uns ovos com feto dentro da frigideira e o povo vai lá e acha normal Por aí vai né galera, a Fia abre, pega e olha assim pelaquele bagulhinho né, que você vê na porta né, que você olha assim, esqueci o nome Aí você consegue ver a pessoa do outro lado sem precisar abrir a porta Ela menininha olha pra mãe dela, que já tava lá de fora, a mãe dela fala pra abrir e ela abre Aí você já sabe né O que que acontece Aí é spoiler hein galera, se você não viu o trailer vai lá ver Tá lá no canal da Warner lá, Warner Bros Também que é o trailer né, não é nem spoiler pra falar a verdade né Eu tô falando aqui Aparentemente o filme tá legal né Parece que esse Evil Dead vai ser massa igual o outro que eu vi né, acho que é de 2013 né O mais recente que saiu né, antes desse Evil Dead que vai sair esse ano agora em abril E parece que tá bem bacana velho esse Evil Dead aqui Evil Dead não é, é terror mas não é aquele terror sabe Terror fudido Se bem que hoje em dia não tem mais terror né, eu gosto de ver esse filme pra me dar risada Das coisas totalmente estranhas que acontecem No caso da menininha abrir a porta pra mãe endiabrada É cada coisa Só faltou oferecer biscoito Você não quer tomar, você não gostaria de tomar uma xícara de café Cadê esse trepão cara, eu vou ensinar pra ele como é que se lupa É que eu tô aposentado né galera Faz uma cota já que o pai não joga né Isso serve Tô voltando a gravar gameplay agora né, fiquei aí porra, três semanas quase sem gravar Praticamente, os caras tão terminando esse gene aqui E vocês tão ligados né, quando o pai tá de ash É só loucura Pera aí caralho Tô chegando Cadê o... Ele tá ali Pera a parte de cima Será que ele colocou trep em algum canto? Tem cara que não né velho Tem cara que esse trep aqui ele é corno só mesmo Da pior espécie E é isso Caralho velho Caiu assim tranquilo Caralho, liga a lanterna Olha esse corno manso do ash Eu apertei a... Pra piscar Só pra só dar um clique não Tá feito Tec Tec Meu caralho Esse cara tem que terminar o gene Será que ele vai embora? Ele vai deixar o gene aqui 9-9 Nossa, ele fez isso mesmo Olha o trepão galera Sucumbido Foi atrás da Natasha Conseguiu pegar ainda E uma série que eu recomendo pessoal Se vocês assistirem É a série do ash Tem lá na Netflix Ela já acabou né Porque foi cancelada né Só tem acho que só 3 temporadas É boa a série O último que saiu também É Evil Dead também né Que saiu A Morte do Demônio Acho que foi em 2013 Que saiu Não lembro a data Mas é um Um que saiu Já faz um tempinho velho Não vou gastar os patch Vou ficar rodando com ele Que é eterno Caralho 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 Eu estou ficando nos pontos já Olha Que trapper sucumbido Caralho Eu estou exausto Agora que eu fui ver E eu que vou sucumbir Calma lá Trapper Vem tranquilo Pai Ué Ah ele foi Chutar o gem Oh caralho Saiu o DH Ei cacete Travei Deu um lag aqui galera Marrete ali Caraca Eu já morria Nossa Esqueci Caralho Porém eu gostei muito então Galera Desse trailer Aparentemente o filme vai ser legal É Evil Dead Acho que Rise Eu sempre esqueço O resto Mas é É o trailer novo Que saiu É só você jogar lá No canal Acho que da Warner Da Warner Acho que da Warner Ou digita aí no YouTube Evil Dead Acho que Rise É isso mesmo Evil Dead Rise Muito Achei muito bacana o trailer Parece que o filme vai ser Legal né Igual o último que saiu né Dessa saga de Evil Dead E a série do Ash Também recomendo hein galera E também recomendo vocês comprarem Todas as skins do Ash Aqui né No DBD Mobile Porque Ele é o único personagem que fala Vocês não sabiam disso Cadê Legenda dos diálogos Ó Olha lá Tá vendo Olha quem está cagando na moita Deixa eu ver, deixa eu trocar de personagem Olha quem está cagando na moita Ah, vamos ser, baby Olha quem está cagando na moita Ele tem as falas dele aí, então eu recomendo vocês comprarem as skins dele Até hoje eu não sei porque eles não lançaram mais skins dele Com a serra, sei lá, como Seria legal, né, cara Os pagos diferentes nesse jogo, eu fico pensando Mas está aí, galera, fica aí as minhas recomendações Das séries e dos filmes do Ash Tem o filme, aquele Evil Dead mais antigo, que é com o Ash ainda Aquele de lá eu não cheguei a ver Só vi o Ash vs Evil Dead, que é a série dele Que tem lá na Netflix E assisti o Evil Dead também, acho que O que já lançou um tempinho atrás Acho que 2013, né, alguma coisa assim Aquele de lá que o pessoal está lá na cabana E começa a putaria Aquela bruaca está lá no No porão Agora vai lançar o Evil Dead Rise Eu curti pra caramba o trailer, então É nóis, hein, galera Valeu Estompamos aí o Killer novamente E morremos E fui Tchau 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 Tchau